Então, meus amores, para a nossa hidratação de hoje, essa hidratação é tudo que você precisa, tá? Uma hidratação power maravilhosa, eu tenho certeza que vai ser um desmaiacaxos, um derrete fios, vai dar um super efeito no cabelo de vocês. Se vocês já estão gostando, acompanhe a receitinha até o final. Então, vamos lá. Eu irei utilizar uma colher de amido de milho, uma colher assim. Vou utilizar a aveia, ela não é aquela grossa, uma colher de chá. E eu irei utilizar também a tapioca, como vocês viram, uma colher da tapioca. Vocês estão vendo que eu estou colocando uma colher rasinha, né? Tem a rosinha até todo lugar. Agora, eu irei utilizar leite, gente. Nós vamos colocar aqui o leite. Quantos? Deixa eu derramar aqui que eu já vou mostrar para vocês. 80 ml de leite. E irei fazer o mingauzinho nessa panelinha, nossa velha de guerra aí, tá? Aí eu vou voltar com vocês. Aguardem aí. Então, meus amores, esses ingredientes aqui que eu fiz com o mingauzinho, eles são maravilhosos, ó. Fiz o mingauzinho. Transferi para cá. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês estarem lendo, tá bom? Agora nós iremos pegar uma máscara. Que máscara que vocês tiverem na casa de vocês, ó. Uma colher. Duas colheres. Essa hidratação maravilhosa ressuscita os cabelos, além de desmaiar. Vocês irão passar morninho, gente. É muito bom passar morninho. Tem uma receita de aveia no canal, que ela já passou de 2 milhões de views. E todo mundo que fez essa receitinha super amou, tá? Ela vai ficar grudindo assim, ó. Porque todos os ingredientes, menos a maisena, tem essa gosma, igual a tapioca, igual a aveia. E é isso que vai deixar o cabelo de vocês maravilhosos. Por isso que é muito bom passar bem morninho, tá? E colocar o creme também, quando estiver bem. O que eu irei colocar agora, gente? Este óleo aqui da Maria Natureza, tá? Que eu já utilizei ele. E é muito bom, já comprei novamente. Mas vocês podem estar utilizando qualquer óleo que vocês tiverem aí. Vou colocar duas colheres pequenininhas, ó. Não tem esse óleo. Põe o extra virgem, azeite extra virgem, tá bom? Ó, e vamos continuar mexendo. Vai ficar assim, não estranhe. Depois eu vou colocar na mão aí, pra vocês verem como que a gente irá passar, tá? Ó. O resultado é maravilhoso. Prontinho. Nossa hidratação salva qualquer tipo de cabelo aí. Além de desmaiar. Ó, gente, que maravilha. Assim ficou. Como eu disse pra vocês, não estranhe. Façam da maneira que eu estou ensinando pra vocês que vai dar certo, tá? Então, tudo é medidinho. Como é que vai ficar, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vamos passar assim. Ela tá bem morninha. Ficou um grude lá, né? Aqui, ó. Vai ficar dessa maneira. Vocês irão passar. Então, a hora que vocês estiverem passando assim, vocês já vão ver na própria pele a maravilha que essa hidratação faz. Vou deixar o card aí da primeira hidratação que eu utilizei a veia e super amei. Então, vocês façam, ó. Ficou maravilhoso. E a nossa receitinha, ela ficou dessa maneira. Eu vou ficar com a mão suja aqui mesmo pra terminar o vídeo, tá, gente? Que eu tive que passar pra vocês verem a consistência. Então, se vocês já estão gostando desse tipo de conteúdo aí, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, ativando aquele sininho, deixando o like aí, tá bom? Compartilhando o vídeo com amigos. E deixem aí nos comentários o que você achou da receitinha, caso vocês utilizem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.